A minha Bíblia já está aberta e que benção poder transmitir a Palavra de Deus para você. Você que chega nesse momento, seja muito bem-vindo. Que o Espírito Santo de Deus te abrace nessa manhã, renovando a sua vida, te trazendo esperança. Se porventura você se sente cansado, se porventura a esperança te falta. Coisa ruim é quando nós perdemos a esperança, quando nós olhamos para algo e a gente entende que não tem solução mais. Deixa eu te dizer uma coisa. Ainda existe solução para o teu problema. Só que não adianta eu dizer que ainda existe solução para o teu problema se o Espírito Santo não te tocar e fazer com que você seja renovado para crer nisso que eu estou falando. Então, além de dizer para você que o teu problema ainda tem jeito, que ainda tem solução, eu peço a Deus nessa manhã que o Espírito Santo te alcance, que Ele te toque, que Ele renove a tua fé, que Ele renove a esperança que há em você para que você não pare de crer que o teu Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. e que o que você vê está muito distante da realidade. O que você percebe não é o que Deus está percebendo sobre essa situação. O seu julgamento, a sua análise em relação a tudo que está acontecendo, está muito distante do julgamento, da análise de Deus. Ele não vê como o homem vê, Ele não olha como o homem olha, Ele não julga como o homem julga. Talvez você olhe para algo e considere este algo perdido, mas Deus está dizendo para você, filho, filha, não tem nada perdido. Eu, eu sou Deus e eu sei o caminho, e eu tenho o caminho. Aleluia. Ele tem o caminho. E Ele quer te mostrar o caminho. Talvez você não consiga enxergar. Tem um mundo de possibilidades, mas você tem insistido no mesmo caminho. Você tem insistido em continuar do mesmo jeito. Escuta essa palavra, pois Deus está falando com você. E eu me lembro de algo que aconteceu há muito tempo, que Deus falou muito ao meu coração. Às vezes eu fico até rindo, porque Deus, Ele fala com a gente diante de umas coisas tão improváveis. Tem coisa que acontece assim do que Deus. É sério? Deus está falando comigo através disso? Deus fala com a gente através dos nossos filhos, através de uma resposta que a gente não queria ouvir, através de uma de uma pirraça, de uma birra, através até de um animalzinho. Deus fala, basta que a gente esteja com o coração aberto, com a mente ligada. Eu me lembro que um dia eu cheguei em casa, escuta, Deus, Ele quer te mostrar o caminho. Eu me lembro que um dia eu cheguei em casa com um presente. E se tem um negócio aqui que agrada minhas meninas, de presente, além de comida, né, chocolate, que é um negócio universal, é coisa com bicho. É cachorro, é gato, é cavalo, é hamster, é saguim, é papagaio, pronto. Eita, isso aí é festa. E eu me lembro que um dia eu cheguei em casa para a Clarinha, só tinha ela, ela pequenininha ainda, e eu trouxe uma gaiola de hamster, pequenininha, dei a ela. Ficou muito feliz, ela disse, mãe, mas essa galinha é muito pequena, bem pequenininha. A ratinha saia da casinha comigo e voltava para a casinha. Aí eu disse, tá bom, minha filha, eu vou comprar quando der uma gaiola maior. Deixei a gaiolinha pequena se estragar, depois fiz uma surpresa, comprei uma gaiola maravilhosa para a ratinha. E era uma gaiola grande, ela tinha três andares e ela ainda tinha um tubinho, um tubinho assim que saía por fora da gaiola que ela podia andar, andar, andar. Nossa, era uma mansão agora. A Clarinha ficou feliz demais. Mãe, agora sim ela vai ser feliz nessa casa. aí a gente botou a ratinha lá, botou a casinha dela, botou a comidinha, aí a ratinha saía da casinha, comia a comidinha e voltava para a casinha. Aí ela subia na rodinha, voltava aquela rodinha dela e ficava no mesmo lugar. Aí Clarinha começou a se irritar. dizer, mãe, olha o tamanho da casa dela e ela continua no mesmo lugarzinho. Ela subia num canto, descia, não conseguia subir, subia, descia, subia, descia. E ela tentava pelo mesmo caminho, tentava pelo mesmo caminho e não saía do canto. E a casa era enorme, tinha tanto lugar para ela correr, para ela gastar as energias dela, tinha tanta novidade ali e ela não conseguia enxergar. E eu e a minha filha Clarinha, a gente passou bem uma hora ali assistindo a ratinha e Clarinha irritada, porque a rata não queria, não conseguia ver as novas possibilidades da casa que eu tinha trazido para ela. E ela ficou muito frustrada. E naquele momento, o Espírito Santo de Deus falou comigo. E ele disse assim, é dessa forma, que acontece com você. Muitas vezes, eu quero mostrar a você caminhos, eu tenho para você possibilidades, mas você insiste em continuar no mesmo lugar. E aquilo foi tão forte no meu coração que eu nunca esqueço, vez por outra, eu paro assim e eu começo a me lembrar das possibilidades de Deus que eu não enxergo. você já parou para pensar que você hoje e agora pode estar exatamente como aquela ratinha de Clarinha? Deus traz para você uma possibilidade, duas, três, várias. Deus traz a você caminhos e você não consegue enxergar porque te falta visão espiritual. Você não consegue enxergar, então você prefere continuar aí no mesmo cantinho, talvez reclamando ou talvez você até se conformou porque sua vida sempre foi assim e você quer e continuar. Você diz, não, sempre foi assim e aqui nada mudou. Então, está bom aqui do mesmo jeito. Ei, em nome de Jesus, através dessa ilustração que eu começo aqui esse programa que o Espírito Santo que eu começo a mensagem que o Espírito Santo me lembra nesse momento. Eu já quero dizer a você que existem caminhos que você não consegue enxergar porque te falta visão espiritual mas que Deus já estabeleceu para você. Que o Senhor está bradando dizendo minha filha acorda desse teu sono espiritual para você enxergar os caminhos para você ver as possibilidades para você sair desse lugar de estagnação de engessamento espiritual você está aí parado no mesmo lugar e você não consegue prosperar você não progride você não avança você insistiu em continuar no mesmo lugar mas não é isso que eu quero para você e visão espiritual você consegue você alcança por meio da intimidade com Deus por meio do contato diário com Ele com a palavra dEle da amizade do conhecimento sobre quem Deus é e você está preparado para viver esse novo tempo com o Senhor um novo tempo de intimidade onde você vai enxergar os caminhos onde você vai enxergar as possibilidades e você vai ser conhecido como aquele que não fica parado você vai ser conhecida como aquela que não desiste nunca você vai ser conhecida como aquela que olha e enxerga o que ninguém enxerga porque é isso que o teu pai planejou para você ei você está ouvindo essa palavra é para você mesmo essa palavra não é para tua dirigente do sítio de oração essa palavra não é apenas para o teu pastor essa palavra não é apenas para aquele líder espiritual que você considera ser mais espiritual do que você porque ora mais do que você porque tem mais intimidade com Deus do que você não essa palavra é para você que me ouve nessa manhã Deus quer que você enxergue com a visão que ninguém tem Deus quer que você enxergue os caminhos Deus quer que você enxergue as alternativas Deus quer que você enxergue as possibilidades que você porque está cego não está conseguindo ver até hoje e está insistindo em continuar no mesmo lugar nesse lugarzinho que você está aí não tem novidade de Deus não tem avanço não tem mudança não tem transformação ei o novo de Deus vai chegar quando você abrir os olhos o novo de Deus vai chegar quando você parar de pedir a Deus que abra os caminhos você está entendendo que você pode estar orando hoje pedindo a Deus que abra os caminhos quando os caminhos já estão abertos os caminhos já estão abertos e Deus está dizendo filha está ali o problema é que você não vê e por que não vê porque você está cego espiritualmente porque você não enxerga com o olhar espiritual o caminho que você não vê é o caminho que as pessoas naturais também não veem porque não tem fé porque não tem olhos abertos para as coisas espirituais e o Espírito Santo ele te convida e diz assim você só vai conseguir enxergar na minha presença você só vai conseguir enxergar perto perto do altar aleluia 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 já tem eu quero dizer a você que caminhos abertos já tem você só precisa de luz e a luz é Jesus pode ser que alguém me responda nesse momento ah mas eu já tenho Jesus a luz da minha vida eu sou crente desde pequenininho eu também e quantas vezes eu só vi escuridão na minha frente porque eu insisti em continuar no meu cantinho longe da presença do meu rei mas é manhã de renovo hoje é dia de renovo hoje é dia de abrir os olhos hoje Deus está tirando a venda dos olhos de alguém alguém que estava sem conseguir enxergar eu quero dizer a você se você quiser crer você crê se você não quiser você não crê se você quiser tomar posse tome se você não quiser você não toma posse mas eu quero profetizar sobre a tua vida no dia de hoje hoje vai acontecer um despertamento hoje você vai olhar para algo e você vai enxergar algo tão óbvio tão simples uma coisa que você não conseguiria ver outrora mas você vai enxergar hoje você vai dizer por que eu não pensei nisso por que eu não conseguia enxergar isso por que eu insisti desse jeito aleluia em nome de jesus toma posse dessa palavra hoje hoje é dia de despertamento de mudança é quando você vai dizer assim eu não quero mais ser o mesmo eu não quero olhar com os meus mesmos olhos eu não quero olhar da mesma forma que eu olhava antes porque eu quero ver com luz eu quero ver com jesus eu quero ver com claridade eu quero ver com pureza eu quero ver com com verdade aleluia aleluia louvado engrandecido exaltado é por isso que o salmista diz assim lâmpada para os meus pés é a tua palavra muitas vezes nós insistimos em caminhar no escuro e por isso que a gente fica no mesmo canto amado amada do senhor quantos cristãos me ouvem aqui e que suas vidas poderiam estar bem diferente da que está agora da forma que está agora que o senhor convida de braços abertos todos os dias vinde a mim vem pra perto eu tenho luz eu tenho caminho eu tenho alternativa eu tenho porta aberta eu tenho possibilidade mas esses cristãos insistem em ser os mesmos e essa palavra é pra você e essa palavra é pra mim aleluia diga assim eu não quero mais ser o mesmo senhor eu não quero mais ser a mesma senhor será que você pode dizer isso nessa manhã será que você pode dizer isso hoje eu não quero mais ser o mesmo será que você pode digitar aqui eu não quero mais ser o mesmo quando você afirma isso você está afirmando pra você está afirmando diante do mundo espiritual da força das trevas você está afirmando diante dos céus você está afirmando diante do próprio Deus eu não quero mais ser o mesmo e eu quero ler aqui a palavra de Deus nós vamos orar daqui a pouquinho eu tenho nesses últimos dias feito o período de oração um pouquinho mais tarde e nós vamos orar de nove e meia tá bom assim lá nove e vinte a gente já começa a finalizar a palavra e ir pra o momento de oração mas não desliga aqui do que Deus está falando com você o que Deus está falando comigo aqui é muito forte e o que Deus está falando com você é muito forte hoje você vai começar a olhar pra sua vida e você vai procurar algo e você vai dizer assim Deus me ajuda a enxergar o que eu não tô vendo e isso se refere também a você mesmo tem coisas que você não tá vendo aí sobre você que você tá insistindo em ser do mesmo jeito você tá insistindo você tá insistindo em continuar fazendo aquilo que não agrada a Deus você tá insistindo naquilo e Deus tá dizendo é por isso que você não vê as novas possibilidades porque você quer fazer isso então você tem um livre arbítrio a decisão é sua e hoje Deus abre os teus olhos para que você volte se converta dos seus maus caminhos e declare para o Senhor isso aqui não vai prevalecer sobre a minha vida eu não quero mais ser a mesma olha quanta gente aqui está escrevendo isso isso é uma atitude de fé se você não pode escrever pois não está no youtube está no rádio fala isso eu não quero mais ser a mesma quando você fala você traz para você uma responsabilidade você entendeu que do jeito que você está não pode ficar e eu quero falando em não ser a mesma nem de não ser o mesmo olhar para a história dessa mulher escuta aqui seis dias antes da páscoa Jesus chegou a betânia onde vivia Lázaro a quem ressuscitara dos mortos ali prepararam um jantar para Jesus Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele então Maria pegou um frasco de nardo puro que era um perfume caro derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos e a casa encheu com a porque esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam trezentos denários ele não falou isso por se interessar pelos pobres mas porque era um ladrão sendo responsável pela bolsa de dinheiro costumava tirar o que nela era colocado respondeu Jesus deixe em paz que o guarde para o dia do meu sepultamento pois os pobres vocês sempre terão consigo mas a mim vocês nem sempre terão essa história bastante conhecida onde nós vemos aqui uma mulher uma mulher que era apaixonada por Jesus que ficou impressionada com as possibilidades que Deus por meio do seu filho Jesus tinha para ela através de uma mudança de vida através de uma mudança de mentalidade de atitude ela entendeu que Jesus que Jesus trazia uma vida nova para aquele que se aproximasse dele ela entendeu que aquele homem que estava ali tinha o poder de fazer tudo novo de fazer nova todas as coisas então ela disse assim eu preciso me aproximar dele porque eu não quero mais ser a mesma eu preciso fazer algo que revele para ele que eu não quero continuar apenas como espectadora apenas no meio da multidão eu não quero ser mais uma eu não quero ser igual aos outros o que nós vemos hoje é uma multidão nas igrejas nos domingos a gente vê uma multidão uma multidão de crentes pessoas que creem Deus sim hoje nós vemos o cristianismo como a maior religião do Brasil hoje nós somos quase 90% dos cristãos é uma multidão né é uma multidão como era uma multidão que seguia Jesus por onde ele ia mas uma multidão uma multidão de espectadores uma multidão de pessoas que que sentem sede mas que não vão até quem pode matar sua sede verdadeiramente é uma multidão de curiosos uma multidão de pessoas que vão apenas acompanhando porque entendem que aquilo é bom mas que não vão para perto do mestre essa mulher ela disse assim eu não quero eu não quero ser multidão eu não quero ser estatística eu não quero apenas que contem que eu sou mais uma não eu quero eu quero proximidade eu quero fazer história eu quero estar perto do mestre eu quero ser diferente eu não quero ser esquentadora de banco de igreja não 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 eu quero me aproximar de jesus e impressionar o meu mestre e eu pergunto a você o que é que você quer eu pergunto a você você quer ser multidão você quer ser estatística você quer ser mais um número você quer ser aquele que vai lá no domingo senta adora às vezes até chora mas volta para casa com vazio desse tamanho com sede de de deus porque você passa a semana inteira e você não não vai até a fonte você guarda o perfume para você mesmo você não coloca o seu o seu mestre o seu senhor o seu rei como prioridade quem está na multidão não enxerga as possibilidades de deus quem fica distante não enxerga não tem visão espiritual mas quem chega perto faz história quem chega perto impressiona quem pega o seu vaso de alabastro de nardo puro e quebra nos pés do senhor e diz deus tudo que eu tenho de mais valioso tudo que eu tenho de mais precioso é teu eu não guardo reservas o melhor do meu tempo é teu o melhor das minhas forças são tuas o melhor da minha fazenda dos meus bens o melhor da minha energia tudo que eu tenho de melhor senhor deus é pra ti este sim este enxerga as novas possibilidades este enxerga os novos caminhos este sim não fica parado no mesmo cantinho rodando em círculos este sim vive o novo de deus o problema amado amada é que nós na maioria das vezes oferecemos o melhor da nossa vida pro mundo pra família pros amigos pro vizinho pro trabalho mas pra deus a gente só tem sobra só tem resto só tem o pior que nós podemos oferecer ontem eu estava voltando do de mais um dia muito cansativo de trabalho comecei ontem às 5 horas da manhã me organizando levei a alicinha na escola alicinha clara fui pro nosso gabinete passei o dia na rua trabalhando pelo meu estado pernambuco cheguei em casa muito cansada no meio do e quando estava no caminho a alicinha me ligou a alicinha tem treino ela gosta muito de jogar vôlei e o treino dela é às 6 horas da noite 18 horas aí ela liga mamãe você vai me levar pro treino aí eu estava com o júnior meu esposo pastor júnior e o bichinho também estava acabado e ele já está meio derrubado meio ele está entrou em crise crise alérgica que a gente nunca sabe se é gripe se é crise alérgica mas júnior fica derrubado ô jesus está a pena espirra tanto fica com o olho desse tamanhinho aí a gente chegando parecia dois zumbis dentro do carro a gente tinha nem força para conversar mãe meu treino viu você vai me levar hoje eu disse ô meu amor papai está querendo tanto levar você no treino porque eu já meu irmão eu já levo eu já levo dez vezes mais do que júnior vamos dar uma colher de chá para mamãe hoje é papai que quer levar você ah tá bom papai vai me levar e júnior olhou para mim e fez é sério eu disse é mamãe hoje é você vá lá mas se você tiver muito derrubado e você não quiser eu diga a ela ele não ela vai ficar triste eu disse eita deus porque que eu estou contando essa história júnior chegou em casa tomou um banho e disse mas amor para que tu disse isso ali eu disse ô amor então diz a ela ela vai entender ele vai não aí eu disse é veja só a gente considera importante tantas coisas né é trabalho é o patrão que pede um negócio e a gente se esforça para fazer a gente tem energia para tudo mas muitas vezes para coisas que são tão importantes porque isso é importante para a Alicinha é a linguagem de amor dela é atenção é tempo de qualidade é estar com ela levar seu filho na escola levar seu filho no treino levar seu filho no médico meu irmão isso é linguagem de amor isso você declara o amor que você tem por ele você parar um pouquinho ler um livro com ele tá junto tá conversando mas hoje as mães os pais não conseguem mais fazer coisas simples coisas básicas com seus filhos e principalmente hoje onde a mulher é tão sugada é onde a mulher ela tem uma jornada dupla uma jornada tripla de trabalho onde ela trabalha tem dois três empregos muitas vezes ainda trabalha em casa a gente não tem mais energia para isso é o mundo moderno são os dias de hoje nós não podemos perder a essência de estar com os nossos filhos de dedicar o nosso tempo para eles porque se a gente simplesmente olhar para a gente olhar para o nosso cansaço a gente não faz absolutamente nada e eu conversei com o pastor Júnior exatamente disse eu disse amor a gente tem força para tudo e tem duas coisas que a gente acaba negligenciando é Deus e a família e a gente ficou refletindo sobre isso a gente gasta nossas energias no nosso trabalho intensamente a gente se dedica a tanta coisa você dona de casa eita que energia da cibola que você gasta lamber nesse chão lavando roupa organizando aí o almoço você quer fazer tudo com perfeccionismo que você não consegue ficar bem é um nervosismo da cibola quando você olha para sua casa e vê sua casa com uma coisinha fora do lugar parece que a sua vida está fora do lugar não é verdade mas aí os teus filhos eles se sentem abandonados porque você não consegue parar um pouquinho para estar com eles fica aqui esse alerta hoje mesmo dedica um tempo de qualidade com esses meninos daqui a pouco eles vão crescer eles vão sair da sua casa você não vai ter mais essa proximidade as oportunidades que você perdeu você vai ficar com a consciência pesada você vai se sentir você vai se sentir muito mal porque você não soube desfrutar desse tempo que você tem hoje mas voltemos Deus e família e pastor Júnior levou a Alicinha foi uma alegria e agora olhemos para a nossa vida espiritual estamos tão cansados tão cansados a cegueira espiritual vai nos dominando de uma maneira em que nós começamos a acreditar que a nossa vida ela pode ser vivida do jeito que a gente escolhe sem intimidade com Deus sem momentos diários de oração sem a meditação da palavra ah, mas está tudo bem eu não tenho tempo para isso eu não tenho energia eu cheguei hoje muito cansado muito cansada se você não quebrar o seu perfume o seu frasco de perfume se você não usar o que você tem de melhor para Deus você não vai enxergar as possibilidades você não vai enxergar os caminhos você não vai enxergar as portas abertas você não estará perto você ficará longe o nardo aqui era algo precioso você pode olhar para essa mulher e dizer mas ela quebrou um perfume tá um perfume eu tenho vários aqui na minha casa isso aqui amada era um perfume muito caro o nardo era um bálsamo raro extraído de uma planta e ele poderia ser vendido por cerca de 300 denários tá irmã Clarissa deu no mesmo eu não sei o que é denário vamos lá 300 denários era praticamente o salário de um ano de trabalho imagina você trabalhar um ano guardar um ano de trabalho vamos supor que você ganhe um salário mínimo vamos arredondar aí 15 mil reais ela pegou 15 mil reais e rasgou assim no pé de Jesus pronto foi isso que essa mulher fez arredondando ela pegou 15 mil reais nos pés de Jesus ela disse assim Jesus tem esses 15 mil reais aqui é o que eu tenho é o que eu consegui juntar ao longo da minha vida mas isso aqui pra mim não é nada eu quero aqui com essa atitude declarar Jesus que eu sou mais apaixonada pelo Senhor do que pelo meu dinheiro que eu quero mais o Senhor do que isso que o Senhor é mais valioso pra mim do que tudo que eu guardei na minha vida que essa reservinha aqui que eu tenho tanto apreço que algumas vezes Jesus eu deixei de comer pra guardar esse dinheirinho algumas vezes Jesus eu deixei de comprar uma roupa bonita pra mim Jesus por esse dinheirinho aqui aí eu guardei quando eu penso numa coisa boa Jesus eu penso nesse dinheirinho aqui que eu guardei Jesus é a minha reservinha pra vida quando eu penso em algo valioso que eu tenho até hoje Jesus eu penso nesse dinheirinho aqui porque esse que é tudo que eu tenho mas Jesus eu eu encontrei o Senhor e quando eu encontrei o Senhor eu descobri que o Senhor é mais valioso do que tudo aqui que eu já posso ter na vida é mais valioso do que o meu dinheiro é mais valioso do que o meu trabalho é mais valioso do que os meus meninos é mais valioso do que o meu tempo dormindo do que o meu tempo no celular do que o meu iPhone do que o meu carro do que a minha casa o Senhor é mais valioso do que tudo então essa atitude Jesus ela é simbólica mas ela fala sobre mim eu rasgo esses 15 mil reais na tua frente eu quebro o vaso de alabastro cheio de nardo puro aqui nos teus pés Jesus porque tu és prioridade era o melhor que ela tinha era o melhor que ela tinha eu pergunto e você e eu até hoje quando eu penso em algo precioso sobre o que eu penso em que eu penso onde está meu coração onde está o seu coração eu preciso também quebrar o vaso isso se reflete amado amada nas coisas do meu dia a dia quando eu escuto a voz do Santo Espírito de Deus fazendo um convite a mim e você sabe que ele faz não sabe um convite diário o Espírito Santo ele me convida quando eu me lembro de orar todas as vezes em que você lembrar que você precisa orar não pense que isso é humano não pense que este lembrete ele vem de você mesmo não pense você que isso está acontecendo por acaso todas as vezes em que você recordar que você precisa estar nos pés do Senhor é o Espírito Santo de Deus que habita em você convidando você para uma proximidade porque ele sabe o que você vai enfrentar lá na frente escuta aqui essa palavra essa palavra é pra você você que está na live você que está aí no canal Rádio Novas de Paz no Youtube essa palavra é pra você também que está me ouvindo aí no rádio para um pouquinho porque Deus está falando com você algo muito importante todas as vezes em que você esteja onde estiver e você se lembrar de orar não pense que isso é obra do acaso não pense que isso é algo que parte de você mesmo isso é o Espírito Santo de Deus que habita em você convidando você para se revestir porque ele sabe o que virá lá na frente ele sabe o que você vai enfrentar ele sabe o que está preparado para você e que você sozinha que você sozinho que você sem revestimento você será atingido e você pode não suportar você está entendendo que você não pode negligenciar esse chamado do Espírito Santo de Deus que você não pode fingir que você não ouviu que você não pode responder assim ah deixa para a próxima vai ter um momento na minha vida que eu vou orar mas agora não agora eu estou cansado agora eu preciso responder essas mensagens no whatsapp agora eu preciso trabalhar agora eu preciso fazer isso eu preciso dormir mais um pouco você está entendendo que você não pode ficar mais contornando essa situação e se deixando ser levado pelas suas próprias vontades insistindo em ser o mesmo por isso que eu comecei o programa hoje a mensagem hoje pedindo para que você diga assim eu não quero mais ser o mesmo e quando você diz que não quer mais ser o mesmo você está afirmando que você quer mudança a responsabilidade de Deus ele cumpre muito bem mas a sua responsabilidade ela cabe a você mudar a atitude é algo que só você pode fazer tem coisas que Deus faz e tem coisas que você faz não espere Deus fazer o que você tem que fazer se você afirmou que essa mudança é necessária quem precisa começar a operar a mudança na sua vida é você mesmo porque Deus ele está mais interessado em você nessa mudança do que você mesmo agora Deus está esperando você começar esse processo de mudança essa mulher essa mulher que quebrou esse frasco de perfume tão caro nos pés de Jesus ela sabia tudo o que Jesus podia fazer por ela mas ela entendeu que ela precisava demonstrar a Jesus o quanto ela queria essa mudança e esse simbolismo do vaso de alabastro ele aponta para a gente a necessidade de quebrar o nosso coração diante de Deus você sabe o que é quebrar o coração é você dizer senhor nada mais importa senhor eu vivo para ti eu não vivo para satisfazer a minha vontade eu não vivo para entender que o que eu tenho como bens preciosos são mais importantes do que o senhor eu não vivo para para viajar embora nós precisemos disso como é bom passarmos um dia uns dias descansando com a nossa família ah que maravilha mas não é para isso que eu fui chamado eu não vivo para comer nos melhores banquetes não foi para isso que eu fui chamado eu não vivo para viver uma vida confortável com muitos amigos embora até a própria palavra de Deus nos ensine sobre o valor de um verdadeiro amigo mas nós não fomos chamados para ter milhares de amigos aqui na terra ou melhor nós não fomos chamados para agradar a todos aqui na terra porque nem o próprio Jesus conseguiu tal proeza Jesus mostrou para a gente que nem ele que era perfeito conseguiu isso porque o ser humano ele é terrível o homem ele uma hora pensa de um jeito outra hora pensa de outro jeito a gente não consegue agradar ontem eu estava cumprindo o meu papel como deputada federal fui numa escola os pais me convidaram para estar lá numa escola estou falando agora sobre agradar todo mundo que a gente não consegue as crianças sem água para beber um calor insuportável a sala de aula parece uma sauna uma escola que estava ali prestando um serviço à comunidade que não tinha condições de funcionar e já há algum tempo os pais convidando para que fôssemos lá eu disse eu vou hoje vamos lá vamos ver essa situação vamos porque já foi tentado de tudo já enfim quando chego lá a gente é abraçado pelos pais que bom que vocês vieram que maravilha vamos vamos mostrar aqui vamos repercutir o que você pode fazer pega seu advogado faz isso faz aquilo vamos lá vamos trabalhar para que as nossas crianças aqui não vivam nesse sofrimento ok recebi muitos abraços mas quando eu olho para o lado chega um pai com raiva dizendo o que vocês estão fazendo aqui porque fecharam o portão e o meu menino está aqui eu disse mas a gente está aqui por você você está satisfeito com a escola desse jeito não estou não mas você quer bagunça gente veja por mais que você faça o bem por mais que você acredite que você está fazendo o melhor vai ter alguém que vai chegar e vai dizer está ruim você pode fazer um bolo de chocolate o melhor que seja vai ter alguém que vai provar e vai dizer que bolo horrível algumas vezes você vai chegar tentando agradar se doando mas alguém não vai gostar Jesus veio com amor com graça com esperança com a mensagem de vida sobre um reino eterno salvação cura cura continua que essa palavra crucifica que essa palavra crucifica ela seja traduzida aos seus ouvidos como prossiga continua todas as vezes que os seus opositores disserem crucifica que nos teus ouvidos cheguem assim avança prossegue prossegue enfrenta coragem teus opositores estão gritando crucifica crucifica mas você está ouvindo vai em frente você consegue tem esperança vai lá você vai enfrentar você vai vencer não para não para não para não para agora se desapega desse vaso de alabaste que você tem Jesus é mais importante você gosta de ficar aí conversando no seu celular se desapega conversa menos e dedica-se mais ao que é prioridade você gosta de ficar na porta conversando com o vizinho com as vizinhas se desapega disso eu não estou dizendo para você abolir esse comportamento da sua vida não você gosta de conversar você tem amigos isso é bom se forem amizades frutíferas se forem pessoas agradáveis piedosas pessoas que conversam bem muito isso é bom mas desapega não é o mais importante o que é que você gosta de fazer que toma tanto o teu tempo dedique-se ao que é prioridade prioridade aleluia imagine essa cena nós vamos finalizar para orar muita gente aqui em torno de Jesus a mulher que sou eu que sou você com o vaso nas mãos apreensiva mas ela estava decidida ela vai até ao Senhor eu imagino que todos olham ali e dizem o que é que essa mulher vai fazer você está sendo observado você está sendo observada mas avança alguns olham para ela quebrando quebrando aquele vaso mostrando a Jesus a importância dele que ele era prioridade e alguns olharam para ela e disseram assim como assim 15 mil reais jogado fora era melhor que ela tivesse pego isso e dado aos pobres vai ter gente para criticar vai ter gente para dar pitaco eita vai ter tanta gente para dar ideia tanta gente tanta gente tanta gente para dar ideia para você pense no negócio ruim a ideia tive uma ideia aí antes da pessoa me contar uma ideia pergunte a ela você está disposto a colocar essa ideia em prática se você não estiver disposto a me ajudar a colocar essa ideia em prática não me conte sua ideia porque é ideia meu irmão plano a gente já tem demais eu tenho muita ideia na minha cabeça muita 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 eu só consigo executar 30% dessas ideias que eu tenho tem tanta gente com opinião com ideia com plano que chega perto de você só para atrapalhar sua caminhada para ficar falando você devia fazer assim você devia fazer isso se você fizesse assim dava certo eita meu Deus do céu foi o que ficaram falando aqui sobre esta mulher mas ela disse assim eu sei o que eu estou fazendo eu estou dando o meu melhor para o meu rei para o meu mestre eu estou dando o melhor do que eu tenho porque ele tem poder para transformar a minha história e eu não quero ser a mesma eu não quero ser a mesma aleluia que Deus abençoe meu amado saiba que o teu perfume ele incomoda o teu perfume vai fazer com que algumas pessoas comecem a criticar querer dar ideia plano ficar dando pitaco eita como como a bíblia conta que a história de de Judas Iscariotes aquele que iria trair Jesus mais tarde ele diz esse dinheiro era para ter dado aos pobres que mulher louca como é que ela faz isso desperdiça mas ela entendia que não era um desperdício não é um desperdício o tempo que você gasta com Deus desperdício é você gastar o seu tempo no celular desperdício é você gastar o seu tempo batendo boca desperdício é você estar em debates em frutíferos desperdício é você dormir mais do que o tempo que você necessita para recarregar suas baterias suas energias desperdício é você aí ficar ocioso ficar perambulando pela casa pelos cantos reclamando isso sim é desperdício mas estar nos pés do mestre estar louvando estar adorando estar derramada debruçada nos pés do Senhor isso não é desperdício não é desperdício o tempo que você gasta no círculo de oração não é desperdício o tempo que você está dentro da igreja adorando louvando não é desperdício o dinheiro que você tira todo mês o teu dízimo para colocar na igreja para que o templo continue lá existindo sendo feita manutenções necessárias embora alguém olhe e diga mas o seu pastor não administra bem esse dinheiro é um desperdício não é você não está dando para o pastor você está dando para Jesus você está dando para Deus o pastor ele tem a responsabilidade dele com Deus de usar esse dinheiro bem e você não tem nada a ver com isso se alguém fala do teu pastor deixe o teu pastor com Deus você não é juiz você não pode você não tem gerência nisso isso é com Deus só faz a tua parte você precisa continuar fazendo a tua parte Deus faz a parte dele a tua parte é contribuir a tua parte é dizimar a tua parte é entregar a Deus o melhor então continue entregando a Deus o melhor e deixa quem quiser falar quem tem boca fala guarda essa palavra no teu coração tem muitas possibilidades muitos caminhos muitos caminhos abertos e você não está conseguindo enxergar você não está conseguindo enxergar porque os teus olhos estão em algo maior os teus olhos estão em algo que te aprisiona que não te deixam ter a visão espiritual que você deveria ter é uma venda nos teus olhos porque você entende que aquilo é mais importante do que o que Deus tem para você mas hoje Deus ele tira essa venda dos teus olhos para que você enxergue as possibilidades olhando para ele porque ele é luz porque ele ilumina os teus caminhos então você pega esse vaso pega tudo que você tem de mais importante e eu não estou falando para você jogar fora nada que você tem não, não, não é apenas você dizer a Deus Deus eu eu quebro tudo diante de ti porque eu estabeleço que mais importante do que tudo que eu tenho nessa vida é o Senhor tu és verdadeiramente a prioridade vamos orar mais uma vez convido você a apresentar o seu pedido de oração convido a você para tomar essa atitude é o início de um novo tempo e tudo se inicia com oração me lembro que desde pequenininha meu pai pastor Francisco Tess ele em todas as igrejas que ele pastoreava ele escrevia na parede daquela igreja antes de tudo ore e eu cresci com essa frase no meu coração antes de tomar atitudes antes de qualquer coisa que eu deva fazer aqui na terra eu preciso falar com Deus pedir a aprovação de Deus pedir a bênção de Deus muitos pedem um novo tempo mas não começam esse novo tempo a buscar esse novo tempo de maneira diferente e esse convite de Deus ele é para hoje ele é para amanhã ele é para sempre o convite de se aproximar e de se desprender das coisas daqui e eu quero que você nesse momento antes de nós orarmos comece a olhar para tudo que você tem aqui o que você tem de precioso são seus filhos quando eu penso no que é mais precioso aqui na terra eu penso na minha família no meu casamento e nas minhas duas filhas e eu preciso me desapegar e entender que eles não são o primeiro lugar que Deus está acima deles o que você tem de mais precioso quando você pensa numa coisa é a sua moto que você comprou recentemente uma moto que você vive aí com tanto cuidado com tanto zelo lambendo essa moto que você ganhou que você comprou ganhou que você comprou ou ganhou também essa moto não pode ocupar esse espaço no teu coração não viu desse jeito não é tua casa é aquele dinheirinho lá na poupança que você com muito esforço conseguiu juntar o que você tem de mais precioso comece a dizer a Deus Deus eu quero me desapegar disso tudo entender que hoje o que eu conquistei foi porque o Senhor permitiu foi porque o Senhor me deu forças para conquistar e eu não posso colocar nada disso acima do Senhor eu não posso colocar minha vontade meu conforto acima do Senhor comece a se desapegar a dizer Deus tu és prioridade tu és prioridade amém amém